No início do anime, vemos o Rikigaya entregando um trabalho mal feito para sua linda professora. Ela obviamente fica bolada, pois ela pediu uma redação sobre o tempo que ele passou no ensino médio. E o cara não escreveu nada, pois a vida de estudante dele é uma bosta. Irritada, a professora começa a chamar a atenção desse moleque. E quando ela o chama de moleque, ele diz que se for comparar a idade dele com a dela, ele realmente é um moleque. Ao ouvir isso, a professora se irrita e quase mete um jab na cara dele. Então, do nada, a professora tem uma ideia e manda o Rikigaya a seguir. Ela o leva até uma sala onde a garota mais inteligente e popular da escola estava. Que de popular não tem muito, mas inteligente tem até de mais. Ao ver o nosso protagonista, a garota pergunta quem é esse esquisito com a cara deformada. Ele mesmo sem querer se apresenta como Rikigaya. E a partir de agora, por fazer redações horríveis, o nosso protagonista vai ter que participar desse clube. Além disso, a professora diz que a alma desse garota é tão podre quanto os olhos dele. Por isso, ele é esse cara apatético e solitário. E o pedido da professora é que essa garota corrija esse jeito do Rikigaya. Em resposta, a garota recusa, pois o olhar vulgar do cara faz ela temer pela sua vida. Mas a professora garante que o Rikigaya não fará nada que possa causar problemas para ele. Resumindo, para a professora, o Rikigaya é apenas um simples vilão insignificante. No fim, a garota chamada Yuki no Shita acaba aceitando o pedido da professora. E quando a professora se vai, o Rikigaya fica lá pensando de que de jeito nenhum ele irá cair em uma armadilha de comédia romântica. E ao se lembrar de uma certa garota, ele se lembra que as mulheres são suas inimigas. Então, para fugir dessa situação, ele tenta ameaçar a Yuki no Shita, mas ele é um cara fracassado demais para fazer isso. Após ele falhar, a garota o manda sentar. E depois de obedecer, ele pergunta o que esse clube faz. Em resposta, ela pergunta quanto tempo tem que ele não fala nada com alguém. Ouvir isso faz o Rikigaya se lembrar de uma memória dolorosa. Então, a Yuki no Shita diz que esse grupo serve para ajudar pessoas como ele, de maneira voluntária. Ou seja, o clube dos voluntários. Por isso, ela vai ajudá-lo com seus problemas. Ao ouvir isso, o Rikigaya tenta dizer que ele não é um merda e o a professora falou, pois as suas notas são boas e ele sabe fazendas de tudo. No entanto, ele só não tem amigos. Em resposta, ela diz que o fato dele falar assim de si mesmo só mostra o quão esquisito ele é. E depois deles discutirem um pouco, a Yuki no Shita diz que a sessão de tratamento dele terminou. E que por ter conversado um pouco com ela, talvez ele já consiga falar com uma garota comum. Do nada, a professora que estava ouvindo tudo invade essa sala e começa a acalmar os ânimos. Dizendo que eles devem resolver os seus problemas em uma disputa, onde o perdedor fará tudo que o vencedor quiser. A Yuki no Shita obviamente recusa, pois ela não quer participar de episódios noturnos ou de praia. Então, a professora começa a provocar e a garota acaba aceitando a provocação da professora, pois ela não acha que irá perder para o Rikigaya. No fim, a disputa é organizada sem que o nosso protagonista desse sua opinião sobre o que ele acha disso. Então, no dia seguinte, o Rikigaya aparece no clube e durante uma das suas conversas com a Yuki no Shita, ele pergunta se ela não tem amigos. Em resposta, ela diz que por ser a mais bonita, com as melhores notas e a mais popular, ela obviamente poderia ter tido vários amigos e tals. No entanto, as pessoas boas em tudo nesse mundo acabam sendo alvo de inveja e outras coisas ruins. Por isso, ela deseja mudar o jeito como esse mundo funciona. Ouvir isso faz o Rikigaya sentir que a Yuki no Shita é meio parecida com ele. Por isso, ele tenta perguntar se ela deseja ser a sua amiga. No entanto, a garota corta ele dizendo que nem ferrando. Do nada, uma garota chamada Rikigaya, da classe 2F, entra na sala e se surpreende com a presença do Rikigaya ali dentro. E por ela ter chamado o cara por esse apelido, eu vou acabar aderindo, pois ninguém merece ficar um vídeo inteiro chamando o cara de Rikigaya. Na sala desse clube, a Yui vê o Hiki falando com a Yukinoshita e começa a falar que esse clube é divertido. Afinal de contas, o snob do Hiki nunca fala com ninguém. Ao ouvir isso, o cara abre a boca e chama a Yui de vendedora de homem. E obviamente ela se irrita e até mesmo diz ser virgem e logo em seguida sente vergonha de ter dito isso. Mas indo ao que interessa, o objetivo dela indo nesse clube é aprender a cozinhar para conquistar um garoto. Ela faz o primeiro biscoito dela e ele acabou ficando igual um tolete de merda. Fazer esse pedaço de merda deixa a Yui triste por se sentir sem talentos. Mas a Yukinoshita ajuda falando que uma pessoa só não aprende algo se ela não quiser. E o jeito nada gentil dela dizendo isso faz a Yui achar uma pessoa muito legal. E ouvir isso faz a Yukinoshita ficar envergonhada. Então ela continua tentando ajudar a Yui a fazer os seus biscoitos, mas ela falha novamente. Então para resolver esse problema, o Hiki mostra que se o cara realmente gostar dela, ele não vai fazer pouco caso dos biscoitos dela. Pois normalmente os homens são criaturas muito simples de se lidar. O que importa mesmo é o esforço que ela colocou na hora de fazer os biscoitos. Bom, no dia seguinte, a Yui aparece no clube dos voluntários para tentar ser amiga da Yukinoshita. E ela foi sendo recusada de todas as formas possíveis. Além disso, a Yui trouxe biscoitos para ela. E ao ver as duas conversando, o Hiki resolveu as deixar a sós. Nesse momento, a Yui foi lá e deu a ele os biscoitos que ela fez. Obviamente eles ficaram horríveis. Mas ele acabou comendo mesmo assim, pois como ele mesmo disse, o que importa é a intenção. E não o gosto de merda. Depois desse dia, vemos o Hiki na sala e em seus pensamentos, ele estava falando que na sua próxima vida ele queria ser um urso solitário. Pois essa parada de lobo solitário é meio que papo furado, porque o lobo vive em bano. E na real, isso era um trabalho para a escola. E por ter escrito isso, ele acabou tendo que conversar novamente com a professora fumante. Lá, ela tenta o chamar de solitário, mas ele a contra-ataca a chamando de solteira. Daí, como um homem não pode brincar normalmente com uma mulher, o Hiki acaba apanhando. Depois disso, a professora pergunta o que ele acha da Yukinoshita. E ele diz que a odeia. Após esse encontro com a prof, o Hiki acaba vendo que a Yui se esforça bastante para tentar fazer parte de um grupo de amigos. Ao ver isso, o Hiki pensou que se ele precisa ser assim para ter amigos, ele prefere ficar sozinho. Do nada, uma garota pede para a Yui buscar chá para ela, e a garota recusa com a maior educação possível. No entanto, a garota começa a fazer comentários desagradáveis para cima da Yui, quase a fazendo chorar na sala. Nesse momento, o Hiki pensa em agir, mas por ele ser péssimo em relações sociais, ele volta para o seu lugar. Felizmente, a Yukinoshita apareceu e deu uma surra de palavras na garota loira. E disse para a Yui que ela estaria esperando na sala do clube. Assim, graças a Yukinoshita, a Yui foi salva de continuar sendo humilhada em meia sala de aula. Então, quando todos começaram a sair da sala, o Hiki também já foi saindo para evitar isso. E quando ele passou pela Yui, ela o agradeceu por ter tentado a ajudar. Do lado de fora, o Hiki e a Yukinoshita ouviram a Yui dizendo para sua amiga que ela não deseja ficar sendo a faz tudo dela. E que ela deseja ser do jeitinho mais próprio dela. Assim como o Hiki e a Yukinoshita são. A amiga dela ouve e faz pouco caso aí do que ela disse. Mas pelo menos a Yui conseguiu pôr para fora os seus sentimentos. No fim, a Yui saiu da sala e logo percebeu que o Hiki ouviu tudo que ela disse. Então, ela o chamou de pervertido e meteu o pé. Afinal de contas, ela ouviu os elogios aí que ela jogou para cima dele. Um tempo depois, o Hiki foi para a sala do clube e deu de cara com as duas grudas observando alguém lá dentro. Ao entrarem na sala, todos se depararam com um gordinho de cabelo branco usando uma espada. E pelo visto, esse cara estava esperando pelo Hiki. O cara se chama Zaimokuza e ele tem a famosa síndrome da oitava série. E como o Hiki também tinha isso quando ele era mais novo, o Zaimokuza ainda o considera um grande rival. E de início, a Yukinoshita pensou que o cara queria ser curado da sua síndrome da oitava série. Mas na real, ele apenas queria que o clube dos voluntários lessem a sua light novel. Então, os nossos personagens principais viraram à noite lendo a light novel do cara. E no dia seguinte, a Yukinoshita tenta dizer para o cara que ela não entende de light novels. Mas o Zaimokuza pede a opinião dela mesmo assim. Em resposta, ela disse que foi tudo um lixo. E ainda pontou todas as suas críticas. Dizendo que até mesmo rolam cenas desnecessárias que expõem o corpo de uma mulher. Já a Yui não conseguiu nem mesmo ler. E o Hiki também criticou, mesmo sendo um fã de light novels. No fim, o Zaimokuza vai embora, prometendo escrever outro manuscrito para eles lerem. Mas antes de ir embora, ele ergue a sua barreira invisível para proteger a escola. Se tivesse poder, ele seria um personagem bravo. No dia seguinte, vemos que durante as aulas de educação física, o Hiki usa a técnica de pedir para jogar contra a parede. E o professor de educação física sempre o permite fazer isso. Assim, ele pode ficar lá sozinho na aula de educação física. E depois da aula de educação física, a Yui aparece falando com o nosso protagonista. E ele pensou que ela só estava falando com ele por ter perdido uma aposta. Mas a garota disse que está falando com ele porque ela deseja mesmo. Do nada, uma garota chamada Sai aparece. Ela se apresenta ao Hiki e diz que na verdade ela é um garoto. E seguindo com o seu jeitinho amável, o Sai em uma outra aula de educação física chamou Hiki para jogar com ele. E pelo Sai ter um jeitinho muito amável, o Hiki estava pensando que se ele fosse mulher, ele já teria se confessado e tomado um fora. E depois de jogar um pouco de tênis com o Hiki, o Sai o convidou para participar do clube de tênis. Depois disso, vemos que o nosso protagonista realmente tentou sair do clube de voluntários para entrar no clube de tênis. Mas a Yuki Noshita não permitiu fazer isso, pois ela sabe muito bem que ele não vai conseguir interagir com ninguém do clube de tênis. Do nada, a Yui aparece trazendo o Sai consigo. E pelo visto, a Yui está agindo como um membro do clube de voluntários, sendo que na real ela nem mesmo é um. E pelo visto, o pedido do Sai é que o clube de voluntários o ajude a se tornar um melhor jogador de tênis. Então, durante os treinos, até mesmo o Zai Mokuza apareceu para o ajudar. Um tempo depois, por algum motivo, a Yuki Noshita foi embora. E logo em seguida, aquela amiga chata da Yui aparece querendo jogar com eles, sendo que eles estão ajudando o Sai. Em resposta, o cara bonitão e popular chamado Hayama tenta dar uma de legal dizendo para todos usarem a quadra de tênis junto. Daí, o nosso protagonista diz para o cara que além de ser bonito e popular, ele ainda deseja roubar a quadra de tênis deles. E que isso não é legal. Então, o cara meio que propõe que eles disputem a quadra em uma competição. E por algum motivo, o Yuki concorda e a Yui diz que irá jogar com ele. E ele só concordou em fazer isso, pois mesmo perdendo, ele seria capaz de abandonar o seu orgulho para pedir para usar a quadra. Bom, quando a partida começa, o Yuki obviamente começa a perder. Então, a Yui saiu para buscar a Yuki Noshita e a colocou para jogar no seu lugar. E na real, a Yuki Noshita só havia ido embora para buscar medicamentos e ataduras para o Sai. E como a Yui pediu de um gentil especial chamando a Yuki Noshita de amiga, ela foi lá e disse para a garota loira chata que iria amassar ela. Após ela falar isso, a Yuki Noshita realmente começou a destruir a dupla inimiga, realizando até mesmo saques voadores. No entanto, a Yuki Noshita não está acostumada a ficar jogando, por isso a sua energia começa a acabar. Então, o Yuki teve que apelar usando seu conhecimento e o vento ao seu favor para marcar alguns pontos. Logo em seguida, ele foi usando algumas técnicas que ele aprendeu treinando um tênis sozinho. Assim, eles venceram a batalha, mas quem acabou sendo elogiado por todo mundo foi a Yuki Noshita. Pelo menos, o Sai agradeceu ao nosso protagonista e isso já foi o bastante para ele. Ao fim desse episódio, ele voltou para a sala do clube e acabou se deparando com as garotas mudando de roupa. E assim, a primeira cena de comédia romântica aconteceu nesse anime. Um tempo depois disso, na casa do nosso protagonista, vemos que ele tem uma irmã fofa e tal. Mas diferente dos outros animes, ele mesmo disse que não importa o quão fofo e bonita uma irmã possa ser, Essa parada de sentir afeto por irmã não existe, pelo menos para ele. E agora, para ir na escola, ela decidiu acompanhar o Yuki para ver se a cara de peixe morto dele melhora. Durante o caminho, ela disse que a dona daquele cachorrinho que ele salvou deu alguns doces para ele e agradeceu por ele ter salvo o dog. Ao ouvir isso, o Yuki disse que ele não ganhou nenhum desses dores. E quando a garota chega na escola, ela simplesmente esquece a sua mochila, provando que dentro da cabeça dela só existe vento. Depois disso, na escola, o Yuki acabou sendo repreendido pela sua professora fumante novamente. Tudo isso porque mesmo tendo passado todo esse tempo no clube de voluntários, ele ainda não mudou. Em resposta, ele disse que o lema dele nunca ia mudar. E depois disso, ele chega no clube e a Yuki aparece dizendo que estava o procurando pela escola. Daí, por não ter o encontrado, ela toda envergonhadinha pede o número do celular dele. E em resposta, o cara dá o celular para a Yuki sem nem mesmo se importar. E de acordo com ele, há um tempo atrás, ele também trocava mensagem no celular. Uma vez, ele pegou o contato de uma garota e depois de 30 dias, ela sempre o respondia com um ok. Após o Yuki contar o seu passado depressivo, que ele mesmo não percebeu que é depressivo, a Yuki recebe uma mensagem estranha. E a Yuki Noshita diz que o culpado é o Yuki. Em resposta, a Yuki diz que ele não é o culpado, pois foi algo pessoal e tal. Do nada, o tal do Hayato aparece querendo pedir a ajuda deles. E basicamente, ele também recebeu uma mensagem difamatória igual a Yuki recebeu. E ele deseja resolver a parada dessas mensagens sem causar problemas na escola. Em resposta, a Yuki Noshita diz que o único jeito de resolver isso é encontrando o culpado. E mesmo que o Hayato não queira exatamente fazer isso, ele acaba concordando. Então, seguindo com a sua investigação, a Yuki Noshita descobre através do Yuki que o motivo dessas mensagens difamatórias provavelmente é prejudicar algumas pessoas de formarem grupos na sala deles. Daí, como a Yuki já suspeita quem são os culpados, o Yuki decide investigar um pouco eles. E a Yuki diz que irá acompanhá-la. Na sala, a Yuki diz que irá investigar primeiro sozinha, pois ela sabe conversar muito melhor com as pessoas. No entanto, ao fazer isso, ela falha miseravelmente e ainda descobre que uma amiga dela é uma fujoshi maluca. Daí, como ela falhou, o Yuki decide usar uma das suas 108 habilidades de um cara isolado. E a habilidade da vez é observar os caras pelo cantinho dos olhos. No entanto, o Sai aparece para conversar. E durante a conversa deles, o Hayato aparece perguntando se eles já descobriram algo. Então, ao olhar para os três caras digitando, o Yuki finalmente descobre o culpado por ter enviado as mensagens difamatórias. Na sala do clube de voluntários, ele diz que o culpado é um dos amigos do Hayato. Pois eles, na real, só conversam entre si quando o Hayato está perto deles. Resumindo, para resolver esse problema de grupos, basta o Hayato não formar um grupo com eles. O Hayato segue o conselho do Yuki e o problema é resolvido sem que o culpado seja exposto. E como esse Hayato é um cara muito gentilzinho, ele vai lá e chama o Yuki para fazer um grupo com ele. E o Sai também aparece querendo fazer parte do grupo. E no fim, pelo Hayato ser famosinho, o grupo deles acabou ficando lotado de pessoas, sendo que o limite máximo do grupo era três. E se tu não entendeu, não adianta me perguntar, pois eu também não entendi. No episódio seguinte, vemos que o Yuki chegou atrasado na aula da professora fumante. Ele tentou se desculpar, dizendo que o herói sempre chega nos momentos finais. Mas a professora acaba socando ele. Se fosse comigo, eu daria uma de Ronaldinho e perguntaria se ela quer casar comigo. Do nada, uma gruta chega atrasada e a professora apenas chama a atenção dela. Depois disso, os nossos personagens principais se reuniram em uma lanchonete. Quando nada, o Yuki apareceu e a sua irmã brotou logo em seguida acompanhada de um garoto. E o Yuki, pelo visto, está para começar um cursinho, pois ele quer conseguir uma bolsa de estudos na faculdade. Tudo isso para poder ficar com a grana da faculdade que seus pais iriam dar para ele. E durante uma conversa, descobrimos que o garoto que veio com a irmã mais nova do Yuki é o irmão daquela mina de antes, a tal da Saki. A mina do cabelo branco. E basicamente, a garota era uma estudante potente e inteligente. No entanto, por algum motivo, ela virou uma delinquente. Agora, a garota só chega às 5 horas da manhã em casa. E o irmão dela acredita que ela deve passar a noite inteira fazendo um live de NPC no TikTok. Após ouvir tudo isso, a Yuki Noshita resolveu ajudar o garoto a descobrir o porquê da irmã dele ter virado uma delinquente. Então, a primeira ideia da Yuki Noshita foi tentar despertar o amor animal da garota. E a primeira coisa que ela fez é colocar o animal na porta da escola para ver se a Saki adota o gato dele. No entanto, a Yuki Noshita ficou lá tentando falar com o gato e o Yuki foi lá tentar entender o que ela estava fazendo, para no fim ser humilhado brutalmente por ela falando que ele não sabe nem mesmo seguir o que ela pediu. Do nada, o Yuki recebe uma ligação do irmão da garota e, pelo visto, a irmã dele, a Saki, é alérgica a gatos. Então, esse plano não deve funcionar. Então, todos continuam apenas a observando e, na hora da saída, a professora tenta perguntar o que ela tem feito. Em resposta, a Saki disse que a professora deveria cuidar da vida dela, pois ela é solitária e não tem nenhum pretendente. Essas palavras fazem a professora quase morrer um tempo depois, a Yuki disse que uma maneira de mudar uma mulher é o amor. Então, vemos que os nossos personagens principais colocaram o Hayato para tentar dar uma chavecada nela, mas a garota ignorou o cara popularzinho da escola. E depois que o Yuki ri da cara do cara, ele recebe uma ligação da sua irmã, o informando que um tal de Café Angel entrou em contato com ela. Então, eles foram até esse tal de Café Angel e ainda levaram um profissional em frequentar esse tipo de estabelecimento, o famoso Zai Mokuz. Lá, as garotas fazem aquele fanservice e se vestiram de empregadinha, mas, infelizmente, a Saki não estava trabalhando lá. Então, eles partem para o próximo lugar que ela pode estar trabalhando. Lá, todos lançam um fanservice com roupa de adultinho que a Yuki Noshita arrumou para eles. E nesse lugar, eles encontram a garota e explicam para ela que o irmão dela está preocupado. Em resposta, a Saki disse que precisa de dinheiro. E para contra-atacar as falas da Yuki Noshita, a Saki responde dizendo que ela não tem o direito de falar nada para ela. Pois ela, a Yuki Noshita, é filha de umas pessoas aí cheias de dinheiro. Então, ela nunca deve entender o que é precisar de uma grana. No fim, eles vão embora, mas o Yuki pede para a Saki arrumar um tempo para conversar com eles em uma lanchonete e tal. Então, na lanchonete, eles conversam. E a Saki admite que ela quer juntar uma grana para fazer a sua universidade sem dar trabalho para os seus pais. Uma parada brava de fazer. Mas como os nossos personagens principais ficam de mimimi dizendo que o irmão dela precisa de companhia, eles vão lá e pedem para a Yuki Noshita se focar na bolsa de estudos. No fim dessa noite, a irmã do nosso protagonista diz estar feliz pelo irmão dela ter encontrado a dona do cachorro que ela salvou. E a dona do cachorro, no caso, é a própria Yuki. Ao descobrir isso, o Yuki fica pensando que ela só estava sendo gentil com ele por ele ter salvado o cachorro dela. Então, ele pede para ela parar de se esforçar tentando ser gentil por se sentir culpada por ele ter se machucado aí pelo erro dela de ter deixado seu cachorro escapar. E por ele ser um cara que não entende a gentileza das pessoas, principalmente de garotas, ele pede para ela parar de se esforçar sendo gentil com ele. Ao ouvir isso, a garota vai embora em lágrimas. Depois disso, uma semana se passa e vemos que a Yuki ainda está meio ressentida. Por isso, ela passou a tratar o Yuki como se ele fosse apenas um colega de classe. E isso deixou o cara feliz, pois para ele, a Yui havia sido liberada das correntes da culpa que a faziam se comunicar com ele. Depois disso, ela parou até mesmo de frequentar o clube de voluntários. E aí, o Kinochida perguntou se o Yuki fez algo com ela. Em resposta, ele disse que apenas rolou uma pequena diferença de opiniões entre eles. E do nada, a professora fumante chega. E depois de uma pequena conversa, ela meio que mandou os nossos personagens principais conseguirem mais um membro para o clube deles em uma semana. E essa proposta dela foi um pouco tirana. Mas eles aceitaram fazer isso. Do lado de fora do clube, a Yuki Noshita disse que o aniversário da Yui era em breve, então ela queria dar um jeito de celebrar isso. Dito isso, a Yuki Noshita, cheia de vergonha, chama o Yuki para sair com ela. Ele aceita, mas chama sua irmã para ajudar. Afinal de contas, a Yuki Noshita quer a ajuda dele para escolher um presente feminino. De início, os nossos personagens principais dão a ideia de se separarem e tal. Mas a irmã do nosso proto faz todos irem juntos, para no fim, abandonar o seu irmão com a Yuki Noshita. Como se algo fosse rolar entre esses dois personagens que se odeiam. E para o nosso protagonista parar de ser confundido com um assaltante por ter esse olhar de peixe morto, a Yuki Noshita o permitiu andar um pouco perto dela, para que todos pensem que ele é o namorado dela. E ela não se importa com esse bagulho de reputação, então tá ok. E em uma loja, o Yuki disse que a Yui provavelmente vai gostar de coisas que pessoas de baixo kei gostam. A Yuki Noshita acha isso ofensivo, mas ela é obrigada a concordar. Do nada, a irmã da Yuki Noshita aparece, e a mina já fica achando que o Yuki está traçando a irmã dela. E quando a irmã dela se foi, o Yuki disse que a irmã dela é incrível, por conseguir agir mantendo uma máscara social tão gigante, agindo toda gentil e amável. Sendo que no fim, toda mulher é problemática. E ao ouvir isso, a Yuki Noshita o elogia, dizendo que talvez os olhos de peixe morto dele tenham alguma habilidade especial. Do nada, o cachorro da Yui aparece assustando a Yuki Noshita. Felizmente, o Yuki pegou o cachorro, que só queria receber carinho. Logo em seguida, a Yui apareceu e já ficou achando que os nossos personagens principais estavam em um encontro. E antes que ela fosse embora, a Yuki Noshita pediu para ela passar no clube na segunda-feira. E mesmo estando com medo de ir, a Yui acabou indo. Lá, ela pensou que a Yuki Noshita iria dizer que começou a namorar com o Yuki. Mas o nosso protagonista percebeu isso e esclareceu tudo. E a Yuki Noshita logo disse que ela apenas queria dar um presente de aniversário para a Yui. O Yuki também comprou presente para tentar acertar as suas contas com a Yui, por ela tê-lo tratado bem e tal. Mas no fim, a Garota disse que não o tratou bem por pena ou algo do tipo. Então, eles acabaram se resolvendo aí graças a Yuki Noshita. E no fim, o presente que o Yuki comprou para a Yui foi uma coleira de cachorro. E a Garota meteu no pescoço pensando que era para ela. Depois disso, vemos o Yuki de boas tentando ignorar as mensagens da professora. Até que do nada, ela o spama com várias mensagens. O que o deixa até mesmo assustado e faz pensar que é por isso que ela está solteira. Do nada, a irmã dele o convence a ir até Shiba para passear e tal. E quando ele sai de casa, ele descobre que a sua professora convenceu sua irmã a fazê-lo sair de casa. Tudo isso para ele participar de atividades do clube junto com o pessoal. Pelo menos o Sai apareceu e isso já deu uma motivada no Yui. No entanto, dentro do carro, a professora dele revela que eles não vão para Shiba. E sim para o vilarejo Shiba. Resumindo, eles e alguns outros personagens principais foram forçados a se tornarem voluntários para um projetinho da escola de cuidar de crianças na natureza. E bom, durante toda essa parada, os nossos personagens principais mal interagiram com as crianças. Tinha uma criança bem isolada, pois ela era tipo ele, em solitariasinha. Eles conversam com a garota e tal, mas pelo visto, ela não sabe como resolver o seu problema sozinha. Por isso, durante a noite, todos os estudantes que foram para esse acampamento discutem uma forma de ajudar. E nessa discussão, acontece até mesmo uma divergência de opiniões que quase resulta em uma briga. Durante a noite, na hora de dormir, o Iki não conseguiu dormir porque o Sai estava dormindo muito fofinho na sua frente. Então, ele saiu do quarto e acabou encontrando a Yukinoshita, que acabou brigando de novo com aquela garota. E depois de a vencer nos argumentos, ela se sentiu mal ao ver a garota chorando e se isolou no ar. Depois da conversa deles, o dia seguinte vem com força e o Iki acorda com o Sai o chamando. Logo em seguida, o Sai pediu o número de telefone do Iki. E adicioná-lo faz o nosso protagonista perceber que o seu celular, pela primeira vez desde que ele o comprou, vai ser útil para algo. Afinal de contas, o Sai é a melhor wifu do anime. Logo em seguida, a professora falou que eles terão que fazer aquele clássico evento de assustar crianças. Além disso, vai ter uma fogueira e tal. Então, o nosso protagonista foi montar a fogueira e ficou lá demorando de propósito para não ser chamado para fazer nada além disso. E isso deu bastante certo, uma tática de preguiçosos. Do nada, o episódio de biquíni se iniciou. Então, a irmã do nosso protagonista foi a primeira a fazer poses. A segunda a receber um verificado do Iki foi a Yui. E a terceira foi a Yukinoshita, usando uma roupa aí que faz muito bem o estilo dela. E pela Yukinoshita ter perdido aí todos os seus genes para sua irmã, a garota que brigou com ela se sentiu vencedora, pois ela tem os negócios maiores que o dela. Enquanto todas se divertiam, o Iki acabou conversando um pouco com a garotinha solitária. E pelo visto, ela está de boas ficando sozinha. Pelo menos é isso que ela diz. E segundo a garota, o que mais a preocupa é que a mãe dela sempre pergunta se ela fez amigos e tal. E na hora do desafio do susto, todos colocam uma ideia do nosso protagonista em prática, que era ameaçar espancar três garotas. E as próprias garotinhas pequenas menores de idade deveriam decidir quem seriam as três que iriam sofrer. Tudo isso porque elas estavam falando mal dele. E bom, essa ideia foi meia pesada. Mas ela fez as garotinhas conflitarem entre si. E fugindo do plano do nosso protagonista, a garota solitária agiu salvando todas com o flash do seu celular. Assim, o plano do nosso protagonista meio que deu certo. E no fim desse dia, a Yukinoshita meio que elogiou o plano maldoso dele, que no fim deu certo. Já o Hayato foi falar para o Iki que já viu uma situação similar, em que uma pessoa era ignorada por todo. Na época, ele não fez nada e se arrepende bastante. E de acordo com o Hayato, talvez o Iki possa virar um amigo dele e tal. Mas o nosso protagonista se recusa a deixar de ser um solitário. No dia seguinte, todos voltam de carro. Daí, como eles iriam passar no supermercado, eles chamaram a Yukinoshita para ir junto. Mas do nada, a irmã dela aparece e diz que a mãe delas está esperando. E por conta disso, a Yukinoshita mete o pé de um jeito meio estranho. Como se ela não fosse feliz com a sua família ou tivesse problemas lá dentro. No fim, ela foi embora na mesma limusine que atropelou o nosso protagonista quando ele tentou salvar o cachorro da Yui. Todos perceberam isso, mas o Iki preferiu fingir que não era o mesmo veículo. Depois disso, o nosso protagonista não viu mais a Yukinoshita nas suas férias de verão. Chegando no episódio seguinte, vemos que a Yui acabou indo parar na casa do Iki por conta da irmã dele. E antes de ir embora, a Yui convidou o Iki e a sua irmã para ver os fogos de artifício que vão rolar com ela. Em resposta, a irmã do nosso protagonista deu um jeito de não ir e o forçar a acompanhar a Yui. Então, no dia dos fogos, vemos a Yui aparecendo toda bonitinha de Yukata na estação. Depois disso, ela seguiu seu caminho todo envergonhadinho. No trem, uma cena de comédia romântica acontece. E o Iki admite que se ele não fosse um cara bem treinado, ele poderia muito bem ter se apaixonado pela Yui nesse instante. Daí, como eles chegaram cedo demais no lugar dos fogos, eles acabaram passeando pelo lugar. Enquanto compravam algumas coisas que a irmã do nosso protagonista também pediu. Do nada, algumas grutas apareceram e ficaram conversando com a Yui. Daí, como o Iki não sabe socializar, ele apenas foi comprar algo. E quando a Yui apareceu, os fogos começaram a ser soltos. Então, eles foram para a área onde dava para ver melhor e tal. Chegando lá, o nosso protagonista disse que era para ele ter trago algo para eles sentarem e olharem os fogos. E ao ouvir isso, a Yui o chamou de atencioso e gentil. E em resposta, ele disse que é a pessoa mais gentil do mundo. Por isso, ele evita ficar perto das pessoas e causar desconforto nelas. Do nada, a irmã da Yukinoshita aparece e como ela estava em um lugar VIP para ver os fogos, ela levou o nosso protagonista e a Yui para lá. E depois de fazer várias perguntas, como se o Iki e a Yui estão se pegando, os fogos finalmente terminaram e a irmã da Yukinoshita foi embora. E até mesmo ofereceu carona para o Iki na limusine que o atropelou. Ela disse que a Yukinoshita estava apenas sentada na limusine quando o Iki foi atropelado. Por isso, a irmãzinha dela não tem culpa. Em resposta a isso, ele disse que o passado já passou e que ele é um cara do futuro. Depois disso, ele foi embora com a Yui e como o papo deles estava muito bom no trem e ele não poderia deixar a Yui ir sozinha para casa, ele decidiu a acompanhar. No caminho, a garota apareceu muito e queria confessar seu amor por ele. Mas o celular dela começou a tocar. E o Iki aproveitou isso para interromper mandando ela atender o telefone. No fim, ela fez o restante do caminho para casa sozinha e o Iki voltou para a sua. Assim, as férias de verão terminaram e chegaram na escola. A Yukinoshita foi conversar com o Iki de um jeito menos rude. Ele percebeu algo estranho e apenas manteve a distância dela. Afinal de contas, o lema dele é evitar mulher. E mesmo a evitando, ele sabe muito bem que no fundo ele admira profundamente todos os pontos positivos da Yukinoshita. Depois disso, eles foram para a sala do clube e ficaram em silêncio um com o outro. E no meio deles, estava a Yui tentando animar o clima. Logo em seguida, na sala de aula, o nosso protagonista foi escolhido para representar a classe dele em um comitê. Tudo isso por culpa da professora solterona. Além de um garoto, era necessário uma garota. Então, algumas garotas tentaram fazer a Yui ser a garota representante, mas ela não queria. Então, o Ayato deu um jeito de fazer uma garota se oferecer. O nome dela é Sagami. E ela só aceitou, pois o Ayato pediu isso a elogiando. Depois disso, na sala onde todos os representantes estavam, uma garota ficou perguntando quem queria ser o presidente do comitê. Daí, como a Yukinoshita, que seria uma pessoa perfeita para isso, não queria ser, a Sagami Sanfolai se ofereceu, pois ela queria tentar ser o centro das atenções. Depois disso, a mesma garota foi até o clube de voluntários para pedir a ajuda da Yukinoshita para ser a presidente do comitê. Resumindo, a garota quer jogar o trabalho para cima da Yukinoshita e ganhar a fama por isso. E a Yukinoshita ainda aceitou fazer isso. Um tempo depois, vemos ela fazendo o trabalho que a Sagami deveria fazer. E o jeito que ela foi fazendo isso acabou chamando a atenção de todos com a sua grande organização genial. Além disso, o fato de ela ser tão inteligente fez com que a Sagami se sentisse muito inferior a ela. Depois disso, vemos que vai rolar uma peça na escola. E a Fujoshi da sala do nosso protagonista deseja que o Iki e o Ayato façam um par romântico. No entanto, o Iki faz parte do comitê. Então, a Fujoshi acabou trocando ele pelo Sai. E de volta à sala do comitê, a idiota da Sagami deu a ideia de todos no conselho ajudarem as suas classes. A Yukinoshita foi contra isso. Mas a irmã dela disse que na época disso, isso também aconteceu. Tudo isso para prejudicar a sua irmã. Pois no fim, a maioria do trampo ficou para a Yukinoshita fazer. Obviamente, o Iki ficou lá para ajudar. Mas uma hora ou outra, tudo iria dar errado. Vendo isso acontecer, o Ayato foi lá para tentar dar um reforço para eles. E com a ajuda dele e de uma outra garota, todos ali se comprometeram a ajudar a Yukinoshita. E ela foi obrigada a aceitar a ajuda. Pois até mesmo, o Iki agiu falando que ele não aguentava mais fazer tudo sozinho. No fim, a tal da Sagami ainda teve a audácia de dar o seu carimbo de presente para a Yukinoshita provar as coisas sozinha. Tudo isso enquanto ela, a Sagami, ficava apenas se divertindo. Então, depois de tanto trabalho duro, chegamos no dia seguinte. E a Yukinoshita acabou faltando para o estar doente. Então, as coisas foram seguindo bem mal aí sem ela. E o nosso protagonista preocupado, chamou a Yukinoshita para ir visitar a Yukinoshita. E por incrível que pareça, a garota mora em um prédio de luxo. Lá, a Yukinoshita disse estar bem. E que tudo vai dar certo, pois ela pode trabalhar mesmo estando em casa. Em resposta a isso, o nosso protagonista disse que esse não é o jeito que a Yukinoshita costuma agir. E no fim, a Yukinoshita prometeu a depender da Yui um dia. E ela disse isso no elevador. Ao ver isso, nosso protagonista meteu o pé e deixou os dois sozinhas aí para elas passarem um dia de mulher junto. Depois disso, na sala do comitê, a Sagami inventou o slogan para esse festival de amigos dependendo um do outro. Em resposta, o Yukinoshita disse que esse slogan é uma merda. Pois a presidente só está se divertindo enquanto ele e os outros trabalham. Ele inventa até mesmo um slogan de pessoas se apoiando nos esforços das outras. E isso faz a irmã da Yukinoshita ri. E até mesmo a Yukinoshita ri escondida. No fim, a própria Yukinoshita recusou o slogan e pediu para todos voltarem com as suas ideias no dia seguinte. E pelo Yuki ter dito isso, algumas pessoas começaram a tratar ele como um cara que não quer fazer nada. Mas ao conversar com o Yukinoshita, ele disse que não liga para isso. No fim, na hora de ir embora, a Yukinoshita deu até mesmo um tchauzinho para o Yukinoshita. No dia seguinte, lá estava o nosso protagonista trabalhando arduamente. Quando a irmã da Yukinoshita apareceu para encher o saco dele. E depois de tanto trabalho, o festival finalmente começou. E rolou até mesmo aquela peça BL que a Fujoshi queria tanto ver. E enquanto a Yukinoshita trabalhava, o Yukinoshita e a Yui estavam na recepção de algum lugar. E lá, o nosso protagonista perguntou para a Yui se ela disse algo para a Yukinoshita. Pois a garota tem agido de uma maneira bem estranha recentemente. Em resposta, a Yui disse que iria esperar alguma coisa. Dando a entender coisas românticas. Mas o Yuki preferiu não entender a nada. Assim, o festival continuou. Até que bem perto do anúncio de algumas coisas importantes, a Sagami havia sumido. E somente ela tinha as informações aí que eram para ser dada. Em resposta a isso, o Yuki mandou a galera inventar os resultados e não os divulgar. Mas a professora fumante achou a ideia dele maligna demais. Para resolver esse B.O., o Hayama resolveu enrolar com mais uma música. E a Yuki no Shita também resolveu enrolar pedindo ajuda da sua irmã para tocar também uma música. Bom, enquanto todos eles faziam isso, o Yuki foi lá e encontrou a Sagami. Mas ela estava bolada e queria que a Yukinoshita fizesse tudo sozinha. Daí, para não desperdiçar o esforço da Yukinoshita em querer apenas ajudar a Sagami, o Yuki já pretendia fazer algo. E nesse momento, o Hayato apareceu tentando convencer a Sagami aí. E como ela estava fazendo charminha, o Yuki abriu a boca dizendo que ela é uma pessoa horrível, que apenas deseja chamar a atenção. E ele falou tantas verdades sobre a garota, que o olho dela chegou até mesmo a se arregalar. Ver o Yuki sendo sincero desse jeito, faz o Hayato se irritar e partir para cima dele. E ao fazer isso, o Yuki resolveu o problema do jeito dele. Mas o Hayato ficou bolado pelo fato do nosso protagonista escolher resolver as coisas, sempre se tornando odiado por todos. Assim, o Yuki atingiu o lendário feito de ser odiado pela escola inteira. E a própria Yukinoshita o disse isso no clube de voluntários. No fim, ao conversar com o Yukinoshita, o Yuki sentiu aquele mesmo conforto de conversar com alguém solitário igual ele. E por isso, ele quase pediu para a Yukinoshita ser a sua amiga. Mas ela recusou na maldade. Depois disso, a Yuki chegou e eles ficaram lá tendo um fim de episódio agradável. E o último episódio desse anime terminou com uma disputa de capturar faixas aí. E primeiro as meninas batalharam e depois os meninos. E no fim, o nosso protagonista se fez de isca para no fim, o Zai Mokuza derrubar a bandeira dos inimigos com todo o seu poder da oitava série. No entanto, um tempo depois descobrimos que o time vermelho perdeu. Tudo isso por conta da tática do Yuki de esconder a cor da sua bandagem para tentar se infiltrar na área do time inimigo. E aí, Yukinoshita viu o Yuki fazendo merda e ficou só observando. E o fato dela estar olhando demais para ele fez ela ficar coradinha. No fim, mesmo sendo odiado por todos, o Yuki ainda continuou sendo o mais forte e inteligente da escola. É uma oportunidade aí de ficar com grandes garotos, mas ele não vai fazer isso porque ele tem medo de mulher. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal para continuar assistindo mais vídeos como esse. Vou terminar esse vídeo por aqui porque meus vizinhos estão doidos para gritar, para tocar música, tá ligado? Tchau e até o próximo vídeo.